Bom gente, hoje temos umas roupas super bonitas pra mostrar pra vocês E venham na loja, porque a gente tá com bastante peças bem legais E muita novidade, e tem também casacos quentinhos esperando vocês Hoje eu fiz uma mescla de coisa mais leve e roupa mais pesada E eu vou começar com esse aqui em linho Olha que coisa linda esse blazer, ele tem essa abertura aqui do lado E pra deixar mais quentinho, essa blusinha aqui é daquelas térmicas Então fica bem quentinho E dá pra fazer um conjunto com a calça do mesmo tecido, que eu acho chiquérrima Ela tem o pós bem no lugar, essa calça veste muito bem, fica elegantérrima Olha que roupa linda E depois vocês podem usar mais na meia estação com uma blusa bem levinha Outro conjunto bonito é esse aqui, ele é de suede Isso aqui fica lindo pra vocês, quem tá indo viajar, gente, isso aqui não amassa Vocês podem colocar ele, eu sei que tem muita gente, eu não tô viajando, mas tem muita gente do Nordeste Então isso aqui é leve, olha que delícia Dá um aspecto quentinho, vocês podem botar com tênis E olha aqui a calça que linda, ela tem elástico na cintura E aqui pra dar um toque mais de inverno, a gente pegou essa manta aqui que é bem bonita Também tem um preço super bom Olha que lindo que fica Tá muito friozinho, gente, põe uma mantinha assim que fica super agradável e bem confortável Agora uma peça linda, que eu particularmente adoro Olha que graça esse casaqueto aqui Ele é tipo bomber, é uma lã, uma lãzinha fina Todo desfiadinho, que eu acho que dá um toque de modernidade bem bacana E peguei com essa calça aqui cinza, que é de uma malha bem grossa E tem bastante elastano Olha que lindo que fica Isso aqui fica, se vocês botarem com uma bola alta aqui, pode botar uma bola colorida Fica bem bonito Agora a gente recebeu umas malhas Essa malha é bem básica Tá, é linda, ela parece uma carapinha assim, mas é bem gostosa Tem um comprimento bom, tapa o bumbum Tá, e nós temos em outras cores Eu tô pegando a preta, porque a gente fez uma composição com essa calça aqui, ó Que também é uma malha, chatrês na frente, preta atrás E tem elástico na cintura Isso aqui é super confortável e fica bem elegante Olha que amor de roupa Descontraída e elegante E também temos em outras cores que vocês têm que vir aqui Tô fazendo vocês querem vir na loja, né, gente? Bom, agora olha o arraso, né? Eu sou suspeita, porque eu adoro esse tipo de casaqueta Hoje eu tô até com um, olha, porque é cheio de detalhes Olha isso aqui, que coisa linda É tipo esse meu aqui, só que é bem chanelzinho E olha essa franja aqui, que charme isso aqui Isso no corpo vai com qualquer coisa Saia, blusa e com calça, fica chiquérrimo É uma peça assim, ó, que dura anos o roupeiro Porque ele não cai de moda E a franja, se vocês acham, ah, tem franja Gente, a franja, é atemporal a franja Tem ápicas que uso mais, uso menos Mas é uma coisa que é clássica e fica super moderno Acho bem, dá um toque diferente na roupa E peguei com essa calça que é cintura alta Que ela é linda Olha aqui que roupa laçuda Vocês vão a qualquer jantar, qualquer aniversário em família Tudo vocês estão bem vestidas E com uma roupa que é bem atemporal E agora uma coisa mais esporte Que eu achei super bonito Que chegou pra gente agora essa semana Esse abrigo Olha que graça essa cor Porque normalmente os abrigos são pretos, né Ou cores mais claras Olha esse cinza que lindo Com esse tom meio Isso aqui parece meio um dourado Fica super bonito no corpo E agora pra encerrar Eu vou mostrar dois vestidinhos pra vocês Esse aqui lindo, maravilhoso Olha só Tipo Maria, aquele só que é um chemise aberto na frente Com esses babados É um tecido com bastante caimento e bem gostoso E esse aqui também é tipo um chemise Só com uma proposta um pouco mais O tecido é um pouco mais durinho, mais formal Olha que lindo E ele tem esse cinto que tem esse detalhe atrás, ó Isso aqui fica bem elegante Pode botar, usar ele aberto também Com toda a preta por baixo, fica bem bacana E por último, esse casaco meio étnico Olha que lindo esse casaco A lã mais encorpada Ele é tipo um kimonão, assim Tu usa com cinto ou sem cinto Que fica um arraso Aguardamos vocês Até a próxima semana Tchau Tchau